Só por Jesus eu vou continuar Não importa o que fizerem, meu preço vou pagar Com os seus ungidos eu vou levantar Só por Jesus eu vou continuar Só por Jesus eu vou continuar Não importa o que fizerem, meu preço vou pagar Com os seus ungidos eu vou levantar Só por Jesus eu vou continuar Só por Jesus eu vou continuar